Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na casa da minha mãe e ela vai falar pra nós, ensinar pra vocês um pouco dos remédios caseiros. Pra que que serve? Pra... Como faz? Ela vai ensinar um pouco pra vocês, tá bom? Oi, bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar do remédio que cura a câncer. É o arante. O arante é assim, ó, pra curar o câncer. Mede um dedinho assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês verem como é que é. Não pode tomar demais. Tira um pedacinho assim, ó, e bate no picador com água fria e toma. Todos os dias. É pouquinho. E vou falar também dos meus remédios aqui que cura pressão alta. Que cura pressão alta e diabetes. É o cariru. Esse cariru aqui, ó, cura o diabetes. Sara, não é só pra curar, pra melhorar, não. É pra sarar o diabetes. Faz o chá dele e toma. E também, pra curar a ferida, a ferida que tiver, pode torrar a folhinha dele, tirar o pozinho e ponhar na extremidade que sara. É o meu remédio. Esse aqui é o pé do... Pé de aranto. Aqui é o pé de aranto. Isso aqui é a coisa que você pode cuidar mais o possível, que é o remédio que cura o câncer. Quer mostrar as suas plantas? Mostra as minhas plantas. Aqui, pessoal. Vou falar agora dos meus remédios pra curar a bronquite. Aqui é o poejo. Pega o poejo, o artelã. O artelãozinho pequeno, o artelã gordo. Põe na panela, pega um coração de banana, partela assim, cruze, bota dois pedaços, três pedaços e faz o mel e a pura, que isso aí cura a bronquite. Vou mostrar de pertinho. Vou falar agora. Vou falar agora. Se botar a horta de cebola, a terra é cachobar. Mais plantas. Ali. Tem pé de babosa, pé de limão, e cebola. Aqui tem a horta. Não precisa da bandinha. Não precisa falar, pessoal, né? Olha aqui, pessoal. Vou falar do meu remédio que é bom pra abaixar a pressão. É o celiguela, uma paia de cana, sem frezer, fazer o chá e tomar. Abaixa a pressão na hora. Vou falar também do meu remédio da babosa. Aqui, pessoal, que cura câncer. Pega pedacinho de babosa, assim, desse tamanho, e bato com mel e toma todos os dias com umas colherzinhas. Que cura câncer. Vou falar também, pessoal, do meu remédio. Porque a pessoa, às vezes, mora na roça, adoece, e cura o método, pega um gainho, dá branquinha, e faz um chá e toma. Que é bom pra morragia. Brantinha, né? Hum... Vou falar também, pessoal, da folha de couve, batida com limão, que é bom pra baixar a pressão. Pode falar. Vou falar também, pessoal, da folha santa, que é bom pra congestão. A pessoa coma comida, às vezes faz malo, fica com o estampo cheio. Aí faz o chá da folha santa e toma. Que é o remédio.